Talvez ela não deixe chegar perto Vou botar os cachorros pra cima aqui Sobe aí, fica aí É, a barragem tá Umedecendo pra caramba Quando ela tinha capinha Ela não ficava assim não Agora que limpou Tá Ficando Bem cheia Senta Vai Fica É um bicho aquático Felicidade de ele estar na água O somzinho que ela faz chamando eles Muito bacana Eu não sei se nesse tamanho o bicho ainda pega fácil Porque Tá bem longe do Galinheiro é lá em cima Tá bem longe Tá mais de 150 metros E quase 200 metros do galinheiro Não sei se Mas não é a primeira vez que ela vem pra cá Ela tem vindo aí Uma vez por dia E ela é uma pata bem cuidadosa Porque a outra não era assim não Ela aí é brava Você chega perto dela Ela avança na gente Então ela é mais cuidadosa do que a outra A outra se chegava perto Ela corria e largava os patinhos pra trás Acho que por isso que Por isso que o bicho pegou fácil Mas acho que como Os meus cachorros estão sempre aí rodando aí De certa forma acho que Impede de outros Predadores chegarem Porque aqui tem raposa Tem lobo-guará Tem jaguatirica Tem onça-parda E até pintada aparece aí de vez em quando Então Né É bonito né Bicho é muito legal Muito elegante Eu acho Pelas minhas contas São três São oito no total São três machos E cinco fêmeas É difícil ver a diferença Mas Esses que são mais pretos Todos os três mais pretos Eu acho que são fêmeas Eles estão maiores E Mais pronunciados Né Então eu acho que eles são São machos E as fêmeas Têm a cabecinha mais delicada O olho é diferente um pouquinho Aí essa aqui Certamente é uma fêmea Essa aqui Certamente É uma fêmea Né Muito legal Muito bonitinho E é isso aí Eu não te chamei aqui não Eu não te chamei aqui O que você está fazendo aqui Olha a pata O comportamento da pata Vem pra cá Vamos deixar eles Tranquilo aí Eu hoje estou De bobeira Estou rachando uma lenha ali Qualquer coisa diferente Que eu escutar Eu corro aqui E a negra Fica aí tomando conta Doida pra nadar No lago Ela está Doida pra pular na água Você quer pular na água Não quer? Você quer pular na água Não quer? Quer pular na água Não quer? Então pula Pela mesma hora Não precisa falar duas vezes Eita nóis É pra cachorro danada Limpar essa boca Desse cana aqui Impressionante O volume d'água Que nasce aqui Impressionante Tudo que você queria Né, negra? Dar uma refrescada Né? Hã? Sem vergonha Você não quer entrar não Pedrinho? Você não quer nadar não? Quer nada, né? Você é doido? Esse aqui é o soquetinho Que eu estou tentando Ajeitar Porque Quando o cara tirou A A A braquiária de Braquiária do brejo Que estava tampando tudo aí Eu Ficou tudo aqui sujo pra caramba Eu Eu rebondiei ela com o carrinho E aí eu estou tentando socar Pra ficar melhor Pra melhorar E depois deixar a braquiária Nascer de novo Mas ver se ela não invade O lago Igual o invadido outra vez E Ficou bom Ficou bom o serviço E é isso aí A pata está vindo Devagarzinho Eu queria ver ela nadar No lago grande Mas ela não entrou aqui ainda não As duas vezes que eu vi ela na água Ela estava ali Naquele reguinho ali E é isso aí Tchau Obrigado